E aí galera, de volta com One Piece, agora episódio 8, Determination. Uai, tá parecendo a grande guerra, velho. Na marinha. Fui congelar metade pegando fogo, Punk Hazard já foi. Isso aí é, filho. Marinha forte. É onde rolou um inferno na terra. É o lugar mais diabólico do mundo. Nossa senhora, tinha que ser. Obrigado. É, o cara mais m**** que tem. Lá vai ele. Vá lá Azul, dá uma moral. Vamos lá Luffy. Esse aqui eu vou ficar com o Luffy mesmo. Sai correndo, peraí. É, é só sair correndo mesmo, vai ter uma galera que na frente eu vou corrar, com certeza. Ah não, Jinbei não, Jinbei não, velho. Aquela não tá contra ele não, velho, sacanagem. Ah, nem vim. Atualizaram não, Mano. Não, eu não tenho que desistir um inferno. Não, eu não tenho que desistir um inferno. Não, eu não tenho que desistir. Olha, vem figure'em. Ah, não tem que desistir? Ah, é isso aí? Ah, ela vai ter uma mala. Ah, é que eu vou passar? Ah, eu vou passar? Ah, eu vou passar que desistir. Ah, eu vou passar. E aí Pera aí, deixa eu trocar de vida Pega o Zoro, aí eu vou usar a palavra do Zoro aqui Vamos lá galera Pode ser que fique possuído aí, dá esse cacete nele Vamos lá Vamos lá Boa Pega o Zoro 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 E aí Vamos quebrar no meio, mais uma porradinha, isso! Depois que amarra a toquinha na cabeça, acabou Acabou, velho Ainda bem que é uma copa Jinbe é meu brother Ah fila, o Zoro Pera aí, tá certo? Caminha ou bora? Ah tá, todo mundo ficou para trás Não dá bem Galera, não vou lutar com vocês Vai, desculpa aí Já vou subir direto Só vou lutar se for obrigado Não voa não, galera Os outros caras aí lutam com vocês Vocês também, falam eles Tchau vocês Tchau vocês Vamos lá lutar Com outras que ele manda forte da Maria Ah não, agora tem que tirar esse negócio Tchau Não, agora tem que tirar essa Vamos. Tem que tirar esse negócio A gente pode tirar esse negócio E isso é daqui Não vamos. Um pouco não A gente pode tirar esse negócio Esse negócio Terceiro Becair Opa! Opa! Ah, ele está jogando um pedaço de inferno velho ali. Precisando de um pedaço de ferro ali. Temos um nicho também que devemos ter esse partido. Tem um pedaço de nicho ali. Lich qualquer! Eu jogei fora do jogo. Por isso que eu tinha pensando que não seria para nada. E depois eu fui ver que o negócio era para você construir. Aí para construir uma biblioteca lá, precisa de pedaço de ferro velho e nicho. Ah, não! Que bizarro também! Esse cara é chato pra caramba! Não, na verdade essa escada marinha tudo é chato. Menos o do gelo. O gelo é legal. O fogo é comum. Olha lá, que medo. Esse cara é o capítulo! Olha lá. O cara é o capítulo velho. Não é, não é, não é. Está errado, mas veja um pouco. E aí E aí galera falar liberei o poder de vocês aí Acabei de liberar poderes Continua porrada continua Ele some Ah, então chupa Então chupa Você conhece o perna negra, Sanji? Estão tomando a orelha, vagabundo Não, pra mim o Zoro ia dar uma bica nele Oh, velho, peraí, só nós dois? Só nós dois Oh, velho, você faz alguma coisa de boa, viu? O pato, filho da ego Até agora você não fez nada de bom Nossa senhora Toca esse cara o capeta, velho Posso entrar na água aqui, não? Posso não Tem uma aguinha aqui, recupero especial Pra mim essa aqui era Ai, caramba Vem, pato, motherfucker Ah, que beleza Maravilha Tinha como melhorar não, né? Tinha como escolher uma pessoa melhor não Aí Aumentar o ataque Vamos ver se dentro de alguma coisa aqui O pato, faz alguma coisa, viu? Morreu? Oh, beleza Morreu rápido Então tá bom Não é tão forte Porque esse rapaz aqui É o cão Os panangas Ainda bem que eles são fracos, velho Oh Eu fiquei bem É pra cá que tem aqui mesmo Pra lá O pare, né waterproof Ontem a 1000 Talvez se comece you had a rolled Bom, só que vão Vale Eu não vo Ele Vai É Ai It HListen D Tir Manufacturing Haz keep Opa! Caço na doce! Por que você acha? Não tem que ver o próximo. Você é gente boa, pô. Caramba, pior que esse cara tá possuído. Possuído não, ele tá... É um clone, então ele tá nem fudendo. Olha lá, a broquinha. Ô, Pato, você é vacilão, viu, cara? Você pode fazer um inferno aí e fica nessa aí, cara. Não, 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 não. Quem apareceu? Ué, peraí, você recriou o ex? Massa. O Pato deve ter copiado o ex naquela hora lá na ilha. Né? Uh, carambolas. Pior que não tem nada com o ex também, por favor. Ó, Tektuga, filho, Tektuga! Não, é forte pra caramba. Vem, levanta. Eu só tenho que ter uma vergonha pra escapar, né? Vai, vai, caramba. Vem, levanta. Vem, levanta. Vem, levanta. Vem, levanta. Vem, levanta. Vai, cara. Vai, morreu. Ah, velho. Isso é muito forte, cara. Aí, tô livre. Só que ele é de mentira, viu? Vocês conseguiram? Vem, levanta. 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 Vou pegar esse, daquilo. Pior que eu sei. É pra você. Eu sei quanto pra esse cara ainda não dá certo não. Tem que ser um de gelo, velho. Vamos lá, nós dois. Espera aí. Aí aumenta o ataque aí de uma vez. Oh, caramba. Estou pegando fogo. Ah, caramba. Escapamos. Ah, beleza. O poder está duro aí. Não desceu um cacete ali. A pior coisa também fica arregaçada. Tá bom, estou ganhando bastante sangue. Cadê ele? Parece eu, motherfucker. Nossa. Pois é. Ah, costa! Não dá para descer. Vai sair. Não, não é? Não! Não, não é? É, não. É, não tem nada não. Estou pegando fogo ainda, velho. Deixa eu tomar uma pilha aqui. Só o que vai ser? Aí. Aí, beleza. Estou pegando fogo. Bom, nas costas. Eu sou covarde, vai. Aí, esse. Extrai ele aí que eu peguei. Que graça. Cadê? Oi, você não pode pegar fogo, não, velho. Você já é de fogo, pô. O cara não pode pular, não, velho. Vai, doidão. Não, não, vai, 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 vai. Coda isso. Ó, coda-lou. Vai lá um pouquinho de porrada. Aí. Morreu, 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 morreu. Ufa. Não, não. Você não tem chefe mais não, moleque. O cara tá preocupado ainda lá com as ordens do chefe dele lá. Ah não, o Waze ali é o que o chefe dele criou. Na verdade o Waze saiu e foi do controle do mestre dele. Não quero isso. Que isso é o que você quer fazer, é o que você quer fazer? Não, eu aprendi o hack do capeta agora. Tá achando que... Vai pro saco folhinha do cão. Meu irmão e meu irmão são estudados, né? Não é uma coisa que eu conheço! Davi! Ah! Acaimou! Ah, Ace! Não se preocupe, Ace. Eu já estou tudo bem. Eu, o que a gente tem que me empolver, é? Não se preocupe, Ace! Não se preocupe, Ace. Acaimou! Mas você tem que me empolver. Eu também. Acaimou! Obrigado, Aca. Ah! Acaimou! Acaimou! Pra mim aparecer já aqui o doidão Vamos dar uns tapas nele Então vamos encerrar esse episódio aqui Deixa eu ver o que ganhei Muitos itens, skills Bastante legal Muito bom Vamos encerrar então essa parte Galera, se você gostou, aperta gostei Se inscreva e até mais meus queridos Tchau, tchau